Hihihihi 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 Laca, fica juntinho até aqui! Hihi, eu quero ficar aqui! Hihihihi Não, não quero ficar aqui! Ahhhhhhh, não precisava fazer isso! Precisava! Você só fica se exibindo porque a casa de vocês fica no alto, né? É! Pois eu vou amassar a casa de vocês, eu vou amassar Não, não, não amassa não Gente, todo mundo viu que ela me obrigou, né? Todo mundo viu, né? Todo mundo viu, né? Eu vou amassar a casa agora Pronto, amassei um pouquinho Agora eu posso cair um pouquinho? Posso dar um pouquinho? Não! O que aconteceu? Não, não pode, só sai daqui Só um pouquinho, eu quero ficar com vocês um pouquinho Não, a gente não fez Só um pouquinho Não precisava fazer isso Não precisava, você não saiu Eu vou abaixar mais ainda, eu vou amassar mais Amassei Para de fazer isso Eu paro Eu paro, você deixa eu ficar aqui um pouquinho Não, não pode Só um pouquinho Não, não pode Então eu vou amassar mais um pouquinho Não! Nem amassou Amassou, eu amasso mais Não! Nem tá amassando Agora eu vou ficar aqui mais um pouco Tá, vou focar aqui mais um pouco Posso ficar aqui um pouquinho? Pera aqui Eu não deixei Não, não deixei Não deixei, eu não deixei Não precisava fazer isso Não, não gostaram Não, não saiu Eu vou amassar mais Amassei, amassei mais Não Não E se pedir eu amasso mais Eu não vou pedir Então eu vou ficar aqui um pouquinho Sai! Sai, sai, sai Não! Não tem nada Eu vou amassar mais Já tá bom Para com isso, Loki Amassei Pega Afundou! Afundou! Loki, olha o que você fez com a nossa casa Eu fiz Arruma! Não Arruma? Arruma agora Quer que eu arrumo? Tá bom, eu vou arrumar Arruma! Tá bom, vai bater Vou arrumar Vou arrumar Rápido! Amassei mais Não, Loki! Você vai ver Vai arrumar, pai! Me empurrar para cá Porque agora eu posso morar aqui, né? Não! Não! Então por que me empurra para cá? Porque eu posso morar aqui Deve se arrumar Não, eu vou morar aqui agora Não! Volta, volta! Ah não, eu quero morar aqui agora Não! Não, não vai Não, não, não Eu arrumo Tá bom Pronto, arrumei Viu? Arrumei Arrumei Agora sim É, acabou Tchau É assim? Amasse de novo É! Amar de novo Não! Não! Arruma! Arruma! Obrigada Arruma Pronto Depois amasse de novo Arruma! Arruma! Tá bom, arrumo! Depois amasse de novo Arruma! Fala com isso! Mas deixa eu ficar aí um pouquinho Não, não, não Não, não, não Só um pouquinho Vem, bora Tá bom, vai embora Tá bem longe, tá bem longe Vem, bora então Vem, bora Mais longe, mais Tô mais longe já Mais longe Se for mais longe Eu vou dar a volta no mundo, né? Mais longe Vai daqui Ficou de noite Vai dormir Vou dormir Nem é certo Aaaaaaah Vai ver só Vem cair Por que você tá vindo pra cá? Vai dormir Tá de noite Ah, você nem tem casa pra dormir Sai daqui Vem, vê só As copas delas Só porque a casa delas Tem um bloco sólido, né? Vem, vê só Agora tá oco Aqui Aqui Assim É Põe assim agora Aqui 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 É Aí põe aqui agora Aqui 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 Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai quebrar Vai cair Vai quebrar Vai cair Vai quebrar Dada Eu vou chutar, hein? Eu vou chutar! Chutar o quê, Log? Está doido? Eu vou fazer um, dois, três. Vou fazer. Conta comigo. Não pode. Não vou contar também. Quebrou! Não vai contar, não? Quebrou o quê? Não! Nem consegue acertar daí de cima. Não consegue o quê? Eu vou contar o dois agora. Conta comigo. Dois. Para com isso, Log. Nem consegue acertar. Para com isso, Log. Vou contar o três. O três. O três. Chutei, viu? Chutei. Está faltando só mais um agora. Não aconteceu nada. Não, para com isso. Nem consegue acertar daí de cima. Nem consegue acertar daí de cima. Você acertou aqui de baixo. Não vale. Não vale sim. Você está aqui embaixo. Não vale, não. Repetou. Agora vai cair. Não caiu. É porque tem que fazer a base, né? Ó, Mãe Dinhá, Mãe Dinhá. Oi! Você quer um presente? Que presente? Eu te dou um presente, tá bom? Vem cá. Cadê? Um presente para fazer as bases. Vem cá. Fica aqui, tá bom? Aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. Você vai pegar um presente que é uma lâmpada, tá bom? Cadê? Aqui, ó. Você vai quebrar um pouquinho do chão aqui e põe a lâmpada. Tá bom, Mãe Dinhá. Aqui, ó. Bem no cantinho. Quebra um cantinho. Vai só um cantinho. Isso. Agora põe a lâmpada. Coloque a lâmpada. Ela colocou a lâmpada. Que isso? Que isso, Lone? Não fui eu que enganei, não. Foi você que colocou a lâmpada. Mas você falou, coloca a lâmpada. Mas você colocou a culpa, não foi minha, né? Não, foi sua. Ai. Vem pra sua casa. Ai, eu tenho uma lâmpada. Ai, eu tenho uma lâmpada. Ai, ai. Ai, ai. Tá bom, foi boa. Vem embora. Não volto mais, não. Ei, devolve minha casa. Não. Que casa? É onde eu moro, devolve. Devolve minha casa onde eu moro, devolve. Você não tem casa. Tenho sim. Não sei, não. A minha casa não é garagem. Tira esse trombolho daí. Elas estão fazendo... Elas estão fazendo aqui, ó. Elas estão fazendo uma coisa na minha casa. Vamos ver só o que eu vou fazer agora. Vamos fazer só. Olha ali, gente, ó. O recheio aqui. Niki! Niki! O quê? Vem cá, Niki. Vem cá, vem cá. Tô não. Pode fazer pula-pula com o carro e vem cá. Deixa o carro parar. Niki, vem cá. Eu quero fazer as pazes, Niki. Vamos assim, ó. Quando o pula-pula estiver lá em cima, tá? Você vai vim cá, tá bom? Ó, quando o pula-pula estiver lá em cima, tá? Viu? É. O carro tá todo quebrado já, Riri. Um pouquinho. Agora o carro vai quebrar, Riri. E o quebrou? E aí? Niki, quando o carro estiver lá em cima, eu vou te dar uma lâmpada. É, você vai lá e coloca a lâmpada no chão, tá bom? Chão? É, é um presente pra fazer as pazes. Ah, tá. Vai lá. Só espera o carro ficar lá em cima, tá bom? Tá. Vai. A lâmpada. A Niki vai colocar a lâmpada, gente. A lâmpada. Tem que quebrar o buraco, Niki! Aham. Fazendo errado. Bom. Deixa eu subir mais. O carro subiu. Agora a Niki colocou a lâmpada. O quê? O que aconteceu? Niki! Foi o Loki! Não fui eu, não! Foi, foi sim! Agora eu vou ficar no pula-pula do céu Que não cai mel Porque fica no céu Eu vou pular Pular no céu Ah! Ele me jogou na parede! Não gostei! Não gostei! Tua. Transcrição e Legendas Pedro Negri